E é, mas não, mas é parecido, né, porque você tem que cuidar e não, é só ver eu e não te ensina. Não, você não tem que pagar a escola dos seus cachorros. Tem cachorro que vai à escola. Não ligo, não é a mesma coisa. Você não tem que comprar o uniforme dos seus cachorros, você não tem que comprar roupa. Não, você vai ir na área, faz um dia. Gabi, vê se tá parado o elevador. Gabi, vê se o elevador tá parado. 14, 3, 12, 11, 10.